Oi gente, meu nome é Ryan e esse é meu primeiro vídeo em português. Desculpe se eu não falo muito bem. Hoje eu vou falar sobre o eclipse do sol na terça-feira, 2 de julho. Em partes de Argentina e Chile, a lua vai bloquear completamente o sol para alguns minutos. Mas o que será visível no Brasil? A maioria do país vai ver um eclipse solar parcial antes do pôr do sol. Aqui é um mapa. Na zona vermelha, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o sol vai se pôr antes do máximo eclipse. Na zona amarela, o sol vai se pôr depois do máximo eclipse. E na zona verde, o eclipse inteiro será visível antes do pôr do sol. Aqui é uma animação que mostra como o eclipse vai aparecer em várias cidades. Se você quer ver mais informações sobre uma cidade que não é nesse vídeo, eu recomendo que você visite timeanddate.com. Vou deixar um link embaixo deste vídeo. Na maioria do Brasil, o céu não vai estar nublado, com exceção do sul. Se você não consegue ver esse eclipse, em duas semanas tem um eclipse lunar parcial e próximo ano tem um eclipse do sol. Muito obrigado por assistir. Como você planeja ver o eclipse? Deixe sua resposta nos comentários. Tchau. 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 Tchau.